Olá povo de Deus, graça e paz, que Deus abençoe todos vocês. Esse vídeo vai para a nossa querida amiga, irmã, irmã em Cristo Jesus, Aimee. Aimee Rocha. Nós falamos com carinho dessa jovem que despertou o Brasil, que foi a voz de milhares e milhares de anônimos, sufocados com o desrespeito ao nosso Deus, às igrejas. Ela trouxe para a realidade das plataformas, para a nossa realidade, para a realidade que não se pode esconder, que estamos vivendo o evangelho de fariseus, sim. Ela trouxe isso de uma forma muito direta, objetiva, e o Brasil todo apoiou essa moça. É claro que alguns não gostaram, alguns não gostaram e se levantaram de uma forma e se posicionaram dentro das suas condutas e dentro das suas convicções, mas a verdade é que essa moça serviu para a carapuça de muitos que são fariseus. Mas eu quero te falar uma coisa para você. Hoje, esses que são fariseus não eram, não se tornaram fariseus do dia para a noite. Eles caíram no sistema, eles entraram de alguma forma dentro, no meio, se infiltraram e se tornaram fariseus. E essa moça trouxe um despertar para todos aqueles que durante anos das suas vidas ficaram sufocados com as injustiças, com o farisaísmo, com as coisas que estavam vendo errada na igreja e não tinha ninguém para lhe dar voz. Através da música da Eime Rocha, tivemos voz, nos posicionamos. E se a sua música, essa música que eu tenho, eu creio, tenho a minha convicção de fé, que foi mesmo Deus que inspirou você. Nós compartilhamos a sua música, nós colocamos nas nossas redes sociais. O meu marido foi um daqueles que se posicionou em defesa desta moça que estava sendo atacada por alguns que se sentiram incomodados com a música. Mas eu tenho um recado muito importante para você, Eime. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Cuidado, para que você não caia no sistema que você mesmo denunciou. Eu vou passar rapidamente aqui, essa canção que nós ouvimos, Evangelho de Fariseus, que o Brasil todo ficou em choque com a realidade da situação. Mas olha o que já estão transformando essa música. Já transformaram essa música no ritmo de samba. Daqui a pouco vai ser um funk, daqui a pouco vai ser um forró, daqui a pouco vai ser o que mais. Eu acredito, Eime, que a sua, a intenção do seu coração em divulgar a sua canção, divulgar a música é maravilhosa. Mas cuidado com as pessoas que estão abraçando você agora. Você era só uma anônima, ninguém te conhecia. Mas essa música viralizou, as suas redes sociais bombaram. São milhões e milhões de seguidores que você ganhou praticamente do dia para a noite. Hoje você tem até um empresário. Cuidado para que você não caia no sistema que você denunciou. Eu acho que essa música, ela não é para ser um ritmo, né? Não é contra todos os ritmos, eu acredito que louvam ao senhor, com exceção de alguns que particularmente não gostam. Agora, essa música transformada em ritmo de samba, essa música não é para ninguém se alegrar. Essa música é para a gente chorar, é para a gente ver a realidade da igreja nos dias atuais. Essa música não é para a gente se alegrar e pular, não. É para a gente chorar e lamentar. Onde está chegando o evangelho? O evangelho de fariseus que está tomando conta de um lugar que era para ser um evangelho puro? E estamos agora vendo você sambando, estamos vendo agora você, vendo você com as pessoas se alegrando e nós deveríamos estar chorando e lamentando. Eu, quando eu vi essa música sua em ritmo de samba, meu coração ficou incomodado. E eu falei, eu vou fazer um vídeo, eu vou falar. Da mesma forma que eu me posicionei, eu e meu marido nos posicionamos para poder te apoiar. Nós estamos nos posicionando outra vez para te alertar. Para dizer que nós amamos a sua vida, que você foi voz de Deus. Mas que vocês continuem na posição que o Senhor te colocou. Cuidado, muito cuidado. Essa música em ritmo de samba, eu acredito que eu até me desrespeito às vítimas da ilha de Marajó, aos pequenos que sofrem, aos pequenos que estão padecendo e sofrendo. Cuidado, cuidado. Olha o propósito dessa música, não é para isso. O propósito dessa canção não é para esse tipo de entretenimento. Mais uma vez eu repito. Aimee Rocha, cuidado. Para que você não caia no sistema que você denunciou. Deus abençoe. Deus abençoe.